A batalha oferece desporto e cultura. Olá a todos. Divirtam-se com a história. Não abras este livro. Vai ler outra coisa. Oh, e abriste o livro? De certeza que foi por acidente? Não te preocupes. Os acidentes acontecem. Nem sequer estou zangado. Mas, por favor, não vires a página. Mas que raio? Viraste a página? Ouviste-me bem? Vou assumir que foi só um mal-entendido. Mas, repito, agora presta atenção. Por favor, não vires a página. O que pensas que estás a fazer? Acabei de dizer para não ouvirás. De certeza que não me ouvisteis. Olha, eu fui compreensivo quando abriste o livro, mas agora ultrapassaste os limites. Faças o que fizeres. Por favor, não vires a página. Lá estás tu outra vez. És maluco ou quê? Onde é que tens a cabeça? Agora estás em perigo. Quem te avisa teu amigo é. A próxima página é muito perigosa. O rapazito virou a página certa vez e ficou com o cabelo branco de medo. Aconteça o que acontecer. Por favor, não vires a página. Pronto, está bem. Mentir sobre o cabelo branco do rapazito. Lamento ter mentido, mas... Tu não estás a perceber. Tens de parar imediatamente. Verdade, verdadeinha. Se virás a página, nunca mais te falo. Nunca, é mesmo nunca. Por favor, não vires a página. Ai, meu Deus, viraste outra vez. Mesmo depois do meu desprezo. Muito bem. Oh, para já. Vou contar aos teus pais o que andas a fazer. Pousa já o livro. A sério. Por favor, não vires a página. Ah, não digas que não te avisei. Vou fazer caixinhas aos teus pais. Mãe, pai, o vosso filho continua a virar as páginas e precisa de ser castigado. Fechem-no no quarto. Uma semana sem jantar. Tirem todos os livros sem esquecer este. Toma-me lá. Ah, agora quero ver como é que continuas a ler. Ai, mãezinha, ninguém te para. Por favor, por favor, não vires nem mais uma página. Olha como eu choro e ploro-te. Sério, se chegais ao fim deste livro, estou tramado. Eu faço o que quiseres. Queres grito? Doutor grito. Queres um carro voador? Invento um só para ti. Por favor, só preciso que não vires a página. Porreiro, já vi que não conseguimos chegar no entendimento. Força, vira lá a página. Afinal, quero que a vires. A sério, vira. Não! Queria enganar-te, mas não resultou. Não podes virar a última página por nada deste mundo. Vai acontecer um cataclismo. Passo a explicar. Uma vez conheci uma bruxa aterradora que ameaçou que me transformava num sapo se alguém chegasse à última página deste livro. Portanto, por favor, por favor, não vires a página. Oh, brigadinho! E agora, vamos embora. Está na hora de acabar a história.